Olá, boa tarde. Estamos aqui no Iberanime. É a primeira vez que eu cá venho. Vi ontem, mas não gravei nada. Hoje isto está assim um bocado mais vazio, mas espero gravar um bom vídeo na mesma. Portanto, dá só aí um 360. Vamos agora entrar. Eu vou dar assim uma visão geral do evento e depois vamos possivelmente fazer algumas entrevistas. Estamos aqui no meio de uma loja no Iberanime. Isto é enorme. E acho que eu vou conseguir gravar tudo, mas pronto. Tenham só um gostinho da quantidade de pessoas que estão aqui. Música Aqui podemos ver o evento em toda a sua dimensão. Isto aqui é só lojas. Só lojas de bonecada. E comida. E ali temos uma zona onde o pessoal pode experimentar jogos de indie developers portugueses, o que também é fixe. Aqui estamos na zona de Descubra o Japão. Temos aqui uma parte de Language Craft, depois Origamis de Lisboa. É uma zona mais dedicada ao Japão e menos propriamente à temática da Anima. E aí 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 E aqui é a sala dos jogos, o pessoal está a jogar cartas e jogos que eu não sei o que é que é, mas pronto, é fixe, acho eu. Este Ninho está claramente a fazer batota. Estamos aqui no Ani Comics com, sem dúvida, o melhor cosplay do evento inteiro. Isto não é provavelmente um cosplay vulgar, geralmente aquele pessoal, ah vou fazer cosplay do meu personagem favorito da Animo X. Não, isto sim, originalidade, um samurai, cor-de-rosa, com o chapéu e ainda a máscara de cavalo. Mal atendido por memória. Tipo, fala-nos como é que foi a ideia para fazer este cosplay. A ideia foi a partir do ano mínimo de paródia, que era de Gintama. Também vejo Gintama? Vi. Ok, pronto. Isto brou é a sério. Isto brou é a sério. E ele apareceu uma vez com o background, mas era só máscara de cavalo e não tinha roupa. Ah, acho que sim. E então, o que eu preferia, desculpa, ainda mais também. E fiquei um bocadinho de samurai maricas, neste caso. E é mais ou menos o que o normal samurai, cor-de-rosa é a cor dos homens. Talvez nesta vez não me parece a parecer. Não me parece a lógica, nesta vez só ofensa. Há pessoal que não tem que ver esse tipo de sensora. Mas fica engraçado, é uma coisa diferente. Sim, é uma coisa diferente. Porque é normal, é ver-se muitas pessoas já copiadas. Sim, sim. Ou é bem feito, até é grande e há algumas vezes são incompletos, mas a pessoa tem vontade e sempre importa. O momento é que a pessoa tem a vontade e aparece e esforça-se para ter a sua máscara, porque eu sei que é bom. E o que é que é um novo? Qualquer diferente, só para entender, igual. Pronto, é que é assim, nós estamos no Iberanime e há aqui muitos cosplays diferentes. Só que nós vemos pelo menos uns 10 kiritos, uns 10 kanekis, uns 10 narutos e de repente vemos este gajo. E pronto, este gajo acabou. Então, conta lá, como é que foi mais ou menos a reação das pessoas? Tiveste alguma história engraçada? Posso dizer que não podia quase andar de 3 ou 4 metros e fiz uma fotografia. Eu consigo compreender. O ano passado também foi uma coisa assim, me mudou, me mudou, neste caso. Também foi mais ou menos a mesma coisa. Foi igual. Só que a vez fiz isso a amar a minha ninja, sabe? Que é um cavalo ninja. Que é um cavalo ninja. Também foi uma coisa engraçada. A reação das pessoas depois foi vencer para mim. Olha um cavalo! O que é que é aquilo? Um cavalo? Como é quando é um cavalo? Um cavalo! Mas acho que reagiram bem e 80% das pessoas, ou talvez mais, sorriam cada vez que passavam a andar. Ficavam sofridas. E acho que é preciso que as pessoas estarem nas máscaras, viram-lhe e reconhecerem e verem como se está a conversar. Boa disposição. Boa disposição. Boa disposição. Boa disposição. É preciso estar neste sentido. Então e agora, já que isto é um evento de anime, diz-me só aí qual é o teu anime favorito? O que é que tu recomendas para os milhões que estão a ver este vídeo? O anime favorito é muito... Então a minha mãe está a ver este vídeo. Só ela. Olá por si também. Como eu estava a dizer, os animes é... depende sempre muito do gosto da pessoa e da personalidade. Eu pessoalmente, como sou uma pessoa que está ligada ao vídeo, aos jogos e semelhados, não ganho-me no live. Ah, sim. Eu recomendo também. Para mim sempre foi aquilo que eu acho que sempre... E Gintama, claro. Sim, Gintama. Paródia. Daí aquela paródia, goza com tudo e faz uma coisa e faz grandes referências e eu... É aquelas coisas que eu fico à noite, mas eu corto a casa toda. Gintama é aquele anime que quanto mais animes vocês vão vendo, mais percebem as piadas de Gintama. Exatamente. Gintama faz paródia de tudo, goza com tudo. Depois no game no live é tipo, curto e bom. Essencialmente é como uma ejaculação precoce. Ah espera, estão crianças a ver este vídeo. É pá. Mas é curto e bom. Até faz ou menos isso. Não game no live 12 episódios, mas 12 bons episódios. Exatamente. E agora animos novos que estejam a sair. Estas são os mais famosos. Naruto, Frontpiece, etc. Tem sempre a sua fama e onde continuar a ter muitos anos. E Fate Stay Night. Recomendas? Fate Stay Night recomendo também. Tem uma boa história e já está em algumas temporadas que dá para fazer com comentariedade às outras. Acho que vale a pena também as suas. Pronto. Foi isto aqui com o Horseman no Iberanime. Então, estamos aqui no Iberanime com uma XO feminina. Como é que é? Está tudo bem. Vou gostar imenso. Então, diz aí o que é que estás a achar mais ou menos do evento. Eu estou a gostar imenso até porque consigo conhecer pessoas de novo. Exatamente. Ser entrevistado em entrevistas com os gestores de novo. Sim, muito. Por que acho que não conheces lá de mim? Exatamente. Então, e como é que tem sido mais ou menos a reação das pessoas? Dura-ra-ra-ra, parecendo que não é famoso. Se há animos chama-se assim para quem não conhece. Dura-ra-ra-ra, há pontos de exclamação. Exatamente. Como é que tem sido a reação das pessoas mais ou menos ao nosso blog? Depende. Se for as pessoas que estão a andar aí, elas ficam a olhar para nós com uma cara muito assinada. Ah sim, mas isso são casuais, ninguém quer saber deles. Pois. As outras pessoas, vem a correr tirar fotos connosco, que dizem para fazer poses, ou então os chips, eles juntam os cheiros. Eu também. A farsa de manhã. Então, e agora, geralmente nós temos sempre um momento de paz com estes vídeos, porque estes vídeos têm conteúdo, não muito são para a mente, então eu gostava que tu pegasses nesse material, nesse sinal e me desse uma pancada. Então alguém pode acabar com a força? Sim, com a força. Easy. E aí? Estou bom. Olá, estamos aqui no Iberanime com… Carlos Estevão. Carlos Estevão. Que, apesar de ter um cosplay muito pipí, Com uma cauda. Nove. Não cauda. Coincidentemente também o vencedor do Karaoke. É o segundo classificador. Não, não, isto é que está para o segundo. Ele ganhou, ele ganhou o primeiro. Mas para ser uma entrevista ainda mais ilustre. Então conta-nos um bocado sobre o teu cosplay, estás a fazer cosplay? Miketsukami Sushi, do anime Inu Xbox SS. Isso é Shoujo, não é? Não, é um anime curto dos episódios. Mas é uma coisa de romance, é que eu acho que estou a reconhecer. Sim, tem um bocadinho de romance entre, pronto, eu que sou o ser, de uma rapariga mais baixinha, mais nova que eu. Ah. Isto é todo tenho 22 anos, a outra rapariga é um bocadinho mais nova. Um bocadinho? Lollies. Sim, mais ou menos. Então e onde é que está a loli? Isso é que é a verdadeira pergunta. Teve ontem aqui bastante, e hoje também não consegui ver uma, mas acho que tudo. É pá, isso é que não pode ser. Nove caudas tens também de ter nove lolis. Era bom. Então e fala-nos sobre o concurso de karaoke. Tu cantaste? Bem engraçado, isto é bastante. A primeira música que eu cantei foi, pronto, na classificação, cantei Zenpon Sakura da Hatsunemi. E depois, não tinha ideia se ia para a final, se não ia, mas simplesmente quis tentar um bocadinho. Consegui entrar para a final e então, saliste, vamos cantar aqui uma música ainda melhor, já sei de cor, não preciso papel. Foi a Unrival do Tokyo Goal, exatamente. Exatamente. O opening mais mainstream de sempre, mas é bom, é um bom opening. A seguir ao Fighting Dreamers do Naruto, não estou brincando. Mas já, eu por acaso vi a prestação, acho que vais aparecer no vídeo, não sei, acho que gravei essa parte. Portanto, fazes bem sim senhora, grande gajo. Obrigado. Alla, olha aí. Agora só um sominho das cautas. Oh my God. Não era para subir para aí, mas pronto. Estás a gravar? É tão perfeito, é tu. Então estamos aqui no Iberanime com o Iguana. Olá! Então como é que é a Iguana? Estás a gostar do Iberanime? Sim, muito bom, mas estou no que é melhor. Então aí estás a gostar do teu apoio? Sim, muito bom. Tem aqui um piolho delicioso. Então aí, oh Iguana, porquê é que tens a mesma voz do Monhé? Porque Monhé fez aquisição a mim e ensinou esta língua maravilhosa, para eu poder te dar entrevista. Então aí vais-me fazer uma massagem, já que estás aí em cima? Não recomendável, eu tenho um garra muito poderoso. Vais ficar tipo menina depois do orgasmo. Estás a ver? Com risco vermelho nas costas. É verdade. Estamos aqui no Iberanime com o Hércules, o Mr. Satan, o guerreiro mais forte do universo, quiçá até de Torres Novas. Ah, espera, estamos em Lisboa, ok? Sim. Vamos ver se é uma piada. Pronto, continuando. Então como é que é? Como é que foi a reação das pessoas ao melhor passeplay, ao segundo melhor passeplay do Iberanime? Ah, quiseram tirar fotos. Só. Ah, e as raparigas? Tá, estas vieram todas. É claro que vieram todas. 1099 Get the Pitches. Assim a história mais engraçada. Não houve assim uma rapariga que quisesse logo, ah, é o Sr. Hércules. Não? Não. Ah, eu acho que é por causa do moustache. Se penteasse um bocadinho melhor. Pô, já, tenho que, de certo, trazer uma escova. Pera, não me lembro mal, eu tenho uma escova, mas é de cabelo. É natural, porque as raparigas olham para o Sr. Hércules e depois ficam intimidadas. Por um lado ficam chitadas, mas pronto, ficam intimidadas. Então não se aproximam. Então, e diz lá, quantos Pacovios é que tu já espancaste neste evento? Opa, vários. Por mais que eles morreram todos. E não se podem encaixar mais. É verdade, sim, senhora. Depois fui encontrar o Gouco em execções. Qual? Ele fez 65, ele fez 65, eu fiz 40, mas ele fez batote, de certeza. De certeza que ele fez batote. E eu estava com dor de barriga. Exatamente. O Sr. Hércules nunca tem desculpas, que tem apenas condições que o impedem de ganhar. É o Sr. Hércules. Então, agora, aqui é uma posse final para os milhões que estão a ver este vídeo. IBERANIN. Dá? Andam, morando, pessoal, fez-te IBERANIN. Eu fiz poucas entrevistas, porque, de facto, este é um tipo de evento que é mais para estar lá dentro, aproveitar e não sei o quê. Depois, como estava a música constante, eu não podia entrevistar lá dentro, porque depois o vídeo era removido devido a copyright e não sei o quê. Pronto, merece que isso estude o YouTube. Portanto, este vlog ficou um bocado fraquinho, mas espero que tenham gostado da mesma. Obrigado a toda a gente que o entrevistei, apesar de terem sido poucas pessoas. E pronto, espero que tenham gostado do evento. Eu pessoalmente gostei bastante. E, sim, foi um evento fixe. Até à próxima, pessoal. PEACE! Olá! Isto aqui, como podem ver, foi IBERANIM deste ano. Muito merchandising, muito dinheiro sair dos vossos carteiras, miseráveis. Vocês não terem poço de petróleo como eu. Tem ali um senhor que trabalha em call center. Call center muito pobre e não tem dinheiro também. Agora, se vocês querem ter acesso a outros eventos desta malta seca, vocês podem vir aqui para ANICOMICS deste ano ou aqui para outros vídeos e aqui canal, meu canal, meu não, teu canal. Algum canal. Olá, olá, olá! Olá, olá, olá!